Grêmio Internacional entram em campo, hoje o Inter às oito no Beira Rio contra o Cuiabá, o Grêmio em Bragança Paulista contra o Bragantino, precisando de resultado para sair dessa situação embaraçosa que ambos se encontram. O Grêmio vende e vende bem, agora tem que comprar bem, parar de comprar errado. E ainda em relação a vender bem e comprar bem e diminuir o grupo, o técnico Luiz Felipe Scolari constatou que o Grêmio tinha 44 jogadores e precisava baixar para 30. O presidente do Grêmio fala em 33, de repente é 30 mais 3 contratados. O Grêmio já não treina no grupo principal com Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Everton Cardoso, o Grêmio mandou o Guia Zevedo para o Curitiba e rebaixou o Elias e o Pedro Lucas para o grupo de transição. Então 6, 38, 44 menos 6 dá 38. E menos 2, o Juan e o Matheus Henrique dá 36. Embora o Juan vai ficar no Grêmio até o final do ano. Então vai baixar ainda mais, de repente pode sair o Tchurim, de repente pode sair o Ferreirinha, que tem proposta do Auaín, que é uma Babilônia de dinheiro, segundo vazou, porque o Grêmio tem o vazonildo que passa as coisas para a imprensa e acaba atrapalhando o próprio Grêmio. Jogadores que poderiam vir, Júnior Urso, o Pedro Rocha, enfim, de repente o Grêmio pode anunciar a qualquer momento, inclusive sempre se espera muito após os jogos. Por falar em pós-jogos, hoje o Internacional vai ter no seu jogo Paolo Guerreiro, que estará no banco de reservas, ou seja, já está em condições de atuar. É bom que o Inter tenha todos, inclusive o Gabriel Mercado, já para a partida contra o Flamengo. Guerreiro, Mercado, enfim, jogadores que podem acrescentar no time do Internacional, até o próprio Bosquilha no banco de reservas, o Galhardo e o Yuri Alberto, que não podem jogar hoje. Aliás, eu não estou entendendo muito essa dúvida no comando do ataque do Internacional. O Inter só tem o Vini Melo para escalar. Se escalar o Palácios, de repente vai ser Palácios pela ponta e cai o Vidal pelo meio, ele que nas divisões de base também jogou como centroavante, mas de qualquer forma é uma invenção. Mas esse Inter que vai entrar em campo é quase o melhor Inter possível. No caso do Grêmio, resta saber quem o Filipão vai escalar na meia cancha. Um certo risco com o Ricardo Marques Ribeiro, que é um juiz fraco, atrapalhado, já ultrapassado, que vai apitar o jogo, complicador também. Enfim, lá em Bragança Paulista, o juiz Ricardo Marques Ribeiro. É isto, né? Teremos ainda, neste sábado, o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, às 19h. Então tem as 19h, São Paulo e Palmeiras, jogaço, 20h, Internacional e Cuiabá, e às 21h, Bragantino e Grêmio, tudo com acompanhamento de cima da Rádio Grenal. E amanhã tem o clássico, né? Maior do futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas. Tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, um bom jogo. Chapecoense e Santos, tomara que dê Chapecoense. Está na hora da Chapecoense ganhar uma, até para levantar um pouco a autoestima. Bahia e Esporte Recife, clássico lá do Nordeste. Os dois times precisando de pontos, mas o Bahia está um pouco mais em cima. Atlético Goianense faz uma boa campanha, América Mineiro já desesperado. Ceará e Fortaleza, outro baita clássico, porque o Ceará vai querer tirar uma lasquinha do grande momento que vive o Fortaleza, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, o que é uma pouca vergonha para os grandes, especialmente Grêmio e Internacional. Franco Pinturas, especialista em efeitos decorativos. Poa Pet Care Clínica, 24 horas, trabalho de excelência. Alina João Valig, 2247. Luagem Móveis do nosso gordinho gostoso. Precisa comprar, precisa vender, precisa trocar, precisa alugar. É tudo com a Luagem Móveis em condomínio fechado, em casa de rua, em shopping para alugar lojas. Tudo com a Luagem Móveis. Mas pela assessoria, prestando assessoria para mais de 70 municípios do Rio Grande do Sul, com o trabalho extraordinário do doutor Milton Matana. Vargas, recursos de trânsito, é com a Vargas, assessoria do Lauvir Vargas. O Pelé das multas de trânsito, recursos, pontos, CNH suspensa, CNH provisória. Tudo com o seu Lauvir Vargas, o Pelé das multas de trânsito. Aquele abraço.